Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Joanesburgo, na África do Sul, para participar de encontro do BRICS, grupo formado, além do Brasil, pela Rússia, Índia, China e África do Sul. A repórter Luana Karen acompanha e traz mais informações. O primeiro compromisso do presidente Michel Temer na cúpula dos chefes de governo e de Estado do BRICS foi um jantar oferecido pelo presidente da África do Sul em homenagem aos líderes. O décimo encontro do BRICS é realizado em meio às disputas comerciais geradas pelo avanço do protecionismo, com a criação de taxas de importação por parte dos Estados Unidos e a reação do governo chinês. Em um painel sobre comércio e investimentos no BRICS, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, defendeu o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio, a OMC, para fazer frente às tentativas de limitar as relações comerciais. O tema deve ser discutido no encontro desta quinta-feira. Juntos, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ocupa 26% da área total da Terra. Os países de dimensão continental abrigam 42% da população do planeta e respondem por 22,53% de toda a riqueza produzida no mundo. Acontece nesta quinta-feira o leilão de privatização da Eletrobras Distribuição Piauí, a Cepisa. A empresa é responsável pela distribuição de energia elétrica para cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas em 224 municípios do estado do Piauí. A expectativa do governo é melhorar a infraestrutura do setor de energia e reduzir os custos para o consumidor. Neste leilão de amanhã está designado um aporte no capital da empresa, um aumento do capital de 720 milhões de reais, isso já buscando uma melhor qualidade no serviço prestado ao usuário. Então é óbvio que quem tem que sair ganhando nisto é o usuário, é a população. E essas distribuidoras estavam precisando exatamente da privatização. Há 20 anos que vem arrastando essa história. E hoje nós estamos conseguindo esse sucesso nesse leilão. Ainda nessa entrevista exclusiva para a NBR, o ministro Ronaldo Fonseca destacou que os investimentos com dinheiro do setor privado são tendência em todos os países do mundo. Não tem como você melhorar a infraestrutura de um país, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, globalizado, sem buscar o investimento externo ou investimento privado. É essa visão que o governo tem. Nós precisamos colocar dinheiro no país, não apenas do orçamento da União, mas dinheiro privado. Essa é a ideia do mundo todo, está caminhando nessa direção, e o Brasil também não está na contramão do que está acontecendo no mundo. Pessoas carentes e com algum tipo de deficiência têm direito ao benefício do passe-livre, que garante gratuidade no transporte coletivo interestadual. E as empresas de ônibus não podem mais limitar a dois assentos as vagas para estes usuários. O passe-livre é garantido às pessoas com deficiência de baixa renda em viagens interestaduais de ônibus, de barco ou de trem. A Noemi sabe bem a importância do benefício. Para fazer consultas, também para conhecer, como fui conhecer São Paulo, fui conhecer o Rio de Janeiro, fui visitar minha família em São Luís. É muito importante esse benefício, porque nem todos nós temos a condição de viajarmos sem essa gratuidade. Apesar disso, mesmo levando o cartão do passe-livre, ela conta que às vezes tem dificuldade para ter o direito assegurado. A empresa disse que não tinha vagas para eu viajar. Mas agora uma decisão judicial reforçou o direito. A Justiça Federal determinou que as empresas que operam serviços de transporte interestadual de passageiros não podem limitar a quantidade de assentos para usuários do passe-livre enquanto houver disponibilidade de vagas. A companhia que descumprir a decisão está sujeita à multa. Esse transportador é reservado dois assentos para a pessoa com deficiência, né? E agora, com essa decisão, vão dar mais flexibilidade para atender essa pessoa. Então, agora, quando tiver já ocupados os dois assentos, a pessoa com deficiência pode usar qualquer outro assento. Sem limitação, enquanto tiver vaga. Para ter direito à passagem, a pessoa com deficiência ou com doença renal crônica deve ter o cartão do passe-livre. E neste ano, o procedimento de solicitação do cartão ficou mais fácil. E agora pode ser feito todo pela internet, no site do Ministério dos Transportes. Depois de receber o cartão, basta ir diretamente ao balcão da empresa transportadora, informar o trecho que pretende viajar e mostrar a credencial junto com o documento de identidade. A reserva deve ser feita no mínimo três horas antes do início da viagem. Se todos os assentos já estiverem ocupados, a pessoa pode escolher outro dia ou horário para viajar. E quem precisa de ajuda para se locomover também tem direito à acompanhante. Hoje, são cerca de 200 mil beneficiários do passe-livre ativos. Um direito que a Zosimene não abre mão. Eu viajo mais para fazer a divulgação da nossa associação. Eu viajo também para a casa da minha família. Eu sou paraense. É ótimo. Depois que seja o passe-livre, a gente anda demais. Quem ainda tiver problemas para garantir o direito ao passe-livre, deve procurar um dos postos da ANTT ou formalizar uma denúncia pelo DISC-166. Assim, o órgão regulador irá notificar a empresa. A partir de amanhã, começa um novo período para o saque do abono salarial ano-base 2016. O prazo havia terminado em 29 de junho. Agora, o benefício pode ser sacado até 30 de dezembro. Quase 2 milhões de trabalhadores não retiraram o benefício e o valor chega a quase 1,5 bilhão de reais. Vale lembrar que o pagamento do benefício referente ao ano-base 2017 também começa no dia 26 de julho. Perdeu um documento? Antes de pedir a segunda via, procure os correios. Todos os anos, os correios recebem cerca de 300 mil documentos perdidos. Mais de 70% deles são carteiras de identidade. Hoje, mais de 30 mil documentos estão aguardando os donos. Os documentos perdidos são deixados nas agências ou entregues a carteiros por quem os encontrou. A agência central dos correios de cada estado mantém e cataloga estes papéis, que permanecem na base de dados por 60 dias. Depois, são enviados para o órgão de emissão do documento. Carteiras de motorista, por exemplo, vão para o DETRAN. A página dos correios na internet é outro caminho para achar os documentos guardados. Na área de achados e perdidos do site, os documentos extraviados podem ser buscados por tipo a partir do nome do titular. Também é possível consultar pelo telefone. Ligue no 0800 570 0100. Pela capilaridade que nós temos, nós temos unidades em todo o país. Então, ele pode solicitar que esse documento seja encaminhado para a unidade mais próxima dele. Paga uma taxa simbólica de R$ 5,60. Então, ele paga e recebe o documento em uma unidade. E olha, uma dica, tá? Se você achar um documento, pode deixar com um carteiro, ou na caixa de coleta, ou numa agência mais próxima. Este é um serviço importante dos correios, que pouca gente conhece. Menos de 3% dos donos procuram o documento extraviado. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri